Hoje nós vamos falar de gastronomia na prática, viu? Sabe quando bate aquela vontade de cozinhar, uma coisinha rápida, com os ingredientes que você tem aí em casa? Gente, esse passo a passo de hoje é exatamente para esses momentos. E o melhor é que é com uma convidada super especial que vocês já conhecem. Vamos ver. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha, essa cozinha aqui vocês já conhecem, né? A nossa cozinha do Chef Vermais, que acabou há pouquinho tempo aqui agora no Vermais. E hoje eu estou aqui com uma super convidada que vocês também já conhecem, que é a Manu. Tudo bom, Manu? Tudo bem. A Manu, gente, vocês sabem que foi a ganhadora dessa edição. Mas hoje ela veio aqui, além de bater um papo, contar do prêmio, contar de toda a competição para a gente, hoje ela vai ensinar uma receita. O que você vai ensinar, Manu? É uma tarte tatam. Tarte tatam. É, uma receita francesa. Por que tem esse nome? Porque a moça que inventou um acidente, o nome dela era Stephanie Tatam. Ah, entendi. Por isso que tem esse nome. Aí você vai explicar para a gente por que foi o acidente, enfim, por que a torta é desse jeito. Parece ser muito bonita, como vocês vão ver daqui a pouquinho aí. Vamos começar então? O que a gente precisa de ingredientes, Manu? Bom, para a massa a gente vai usar farinha, açúcar, sal, um ovo e manteiga. E depois para a cobertura são um quilo de maçã, 200 gramas de açúcar cristal e 100 gramas de manteiga. Eu começo misturando o açúcar, a farinha, uma pitadinha de sal. Bem pouquinho mesmo você colocou, né? É, só uma pitadinha e coloco a manteiga. Eu corto ela em cubinhos gelados, porque eu vou misturando ela assim, ó, dessa forma. Com a mão mesmo? É. E o que vai deixar ela crocante são os pedacinhos de manteiga. Por isso que eles são cortados em cubinhos e são gelados. Mistura até ficar uma farofinha assim e entra com o ovo daí. Mistura a massa até ficar homogênea, mas o segredo é não mexer muito nela, para que a manteiga não se derreta muito e para que o glúten não se desenvolva, né? E assim ela fica mais crocante. Ótimo. Agora vai descansar mais ou menos uns 15 minutinhos, pelo menos, para depois eu poder abrir. Música Então a nossa massa já está lá descansando na geladeira e a Manu agora vai começar a ensinar a cobertura, né? É, é um caramelo. Eu vou colocar o açúcar e a manteiga. É, açúcar cristal e a manteiga derretida já. E agora vou esperar ele derreter só. Música Bom, agora que ele chegou nessa corzinha, mais de caramelo, a gente coloca a maçã. Quando eu cortei as maçãs, eu coloquei ela em água com suco de limão, que é para elas não escurecerem. Mas agora eu passei ela no papel só para tirar um pouquinho da umidade e não deixar a torta molhada. Agora que a Manu já terminou a parte do caramelo, da cobertura, ela vai fazer a massa, abrir a massa, né Manu? Tem alguma dica aí para abrir? Bom, agora que ela já descansou, eu coloco ela em cima do plástico e cubro ela com plástico para ela não grudar e não fazer sujeira. Eu acho bem mais fácil. Qual que é a história dessa torta? Você falou que ela tem uma história bem diferente, né? Ela é uma torta muito famosa na França, é um dos doces mais famosos, assim, de lá. E reza a lenda que eram três irmãs que tinham um hotel, uma mãe e as irmãs, e elas sempre faziam essa torta, era muito famosa. Até que um dia, uma delas, que era a Stephanie, como eu falei, esqueceu de colocar a massa. Ela estava entertida e daí esqueceu de colocar a massa. Aí ela pensava, vou colocar em cima e depois eu viro. E esse foi um acidente que ela fez que ficou famoso. Entendi, porque antes era a maçã no meio da maçã. Era a massa embaixo e montava a maçã em cima. Ah, e ela fez o contrário. E daí ela esqueceu de pôr a massa e colocou a massa em cima. E aí deu a torta. Olha que legal! Aí agora eu faço um furinho aqui em cima, que é para poder sair o vapor lá de dentro. E vou colocar em cima ali da maçã. Agora eu vou colocá-la no forno. Aqui nesse forno eu coloco ela a 170 graus, mas no forno de casa dá para colocar a 180. Quanto tempo, Manu? 15 minutos, mas isso vai depender do forno. Então até a massa ficar douradinha. Enquanto a nossa tarte tatã está lá assando, falei certo, Manu? A gente vai conversar um pouquinho, vou pedir para a Manu contar como é que foi a vida dela e depois de ser ganhadora do Chef Vermaise. Fala um pouquinho de como ela começou na cozinha também. Enfim, a gente está aqui para ouvir ela, ouvir a história dela, né Manu? Manu, você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos. E cozinha desde? Bom, eu cozinho em casa sempre, assim, mas não, desde sério, assim, faz dois anos. Dois anos que você está mesmo assim levando mais a sério a cozinha. Mas desde pequenininha você já mostrava interesse? É, eu gostava de fazer cupcakes para as minhas irmãs, elas adoravam, elas sempre ficavam pedindo, daí, Manu, faz torta alemã, faz não sei o quê, e as amigas dela também. Depois que eu terminei o ensino médio, eu estava meio perdida e aí a minha madrinha, que me ofereceu um curso, falou, Manu, já que você gosta, porque você não faz um curso de confeitaria. Aí eu e a minha mãe fomos atrás e eu comecei a fazer o curso. E daí foi ali que eu me interessei mais, porque é... Aí você falou, é isso mesmo. Eu achava que cozinha era só cozinhar. E daí no curso eu vi que não era só isso, e isso que se tornou tão interessante para mim. O que que é cozinhar, então? Bom, não é só cozinhar, é levar a sério a hierarquia da cozinha, a organização, entendeu? Tem muito esse lance da criatividade também, né? Você inventar, às vezes montar uma apresentação diferente, isso tudo conta. É, você entender da técnica e da história e seguir aquilo, eu acho muito interessante. É muito mais sério do que as pessoas pensam, ah, quem faz gastronomia é só cozinha, entendeu? E aí, tá, daí você fez o curso de confeitaria, e aí você gostou muito disso e veio para a gastronomia. Na metade do ano passado, daí eu comecei a fazer o curso aqui na Unisociesc. Na Unisociesc. Aí você teve a ideia de participar do Chefe Vermais. Ano passado eu já queria participar, só que como eu fazia o curso, era tarde, aí eu não podia vir. Ah, é. Mas daí, como eu já tinha acabado esse ano o curso, daí eu pude. E você se forma quando agora em gastronomia? Na metade do ano que vem, são dois anos. Ah, tá acabando já. E aí você falou, tá, esse ano eu vou fazer, quero competir. Você já imaginava que você poderia ganhar? Não, eu não pensava muito nisso. Como eu falei até na primeira entrevista, eu queria ver como é que eu me saía, porque às vezes eu pensava, meu, vai que eu me saio bem ou nada do que eu esperava. E daí eu queria saber, queria me testar. Porque ali você ia estar cozinhando com câmera te filmando, com repórter te entrevistando, os jurados avaliando também, é uma pressão, né? Não é fácil, não é para qualquer um, gente, encararar não o chefe ver mais. Aí só que assim, no começo da competição, você começou que não foi tão bem, né? Naquela primeira dos risotos, tudo naquela fase, você não foi. Aí o que você acha, que te deu um gás para melhorar? Eu acho que eu vim assim no primeiro sem esperar nada. Eu achei que eu podia fazer qualquer coisa, sabe? E eu nunca tinha feito risoto. Nunca? Não. Nunca tinha feito risoto. Eu não sabia se fazia com vinho, eu fiquei meio assim. Mas eu fui tentando fazer. E daí eu não me foquei muito, é isso que eu acho. Daí nos outros dias eu tentei me focar mais. E daí no resto da competição você saiu muito bem, né? Quando você não ganhou, você esteve entre os destaques ali, pelo menos. E aí na última lá, que teve que fazer aquele bolo em comemoração aos 60 anos da Unissociais, que foi que a Manu ali realmente mostrou do que ela é capaz. Aquele bolo maravilhoso. Vamos colocar a imagem aí para o pessoal de casa ver? Essa imagem desse bolo que ela fez aí para a gente, você fez o quê? Em uma hora e meia? Sim, em uma hora e meia. E aí, Manu, você ganhou. Ganhou também uns R$ 1.500, né? Em um vale-compras. E o que você comprou? O que você fez com esse dinheiro? Bom, eu comprei um mixer de mão, que tem um batedor, tipo uma mini batedeira, assim, e o cortador também. Comprei algumas panelas de indução, panela de pressão e bastante facas. É coisa que você comprou já pensando na tua profissão mesmo. Tá, e o que você quer daqui para frente? Bom, eu espero estudar fora, depois que eu terminar. Ah, é? Você já pensa em algum país? Tenho pensando um pouco, assim, mas... Ah, conta aí para a gente, né? Abre o jogo. Bom, eu gostaria de, depois de me formar aqui na Minas Sociais, que estudar ou trabalhar, ou os dois juntos, na França. Na França. Para poder aprender. É, gente, quando fala em comida, né? Quando fala em gourmet, nessa culinária, tudo na França, acho que é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Manu, obrigada, então. Foi um prazer para a gente ter você aqui no Chef Vermais, ensinando essa receita deliciosa. A gente espera te ver. Então, quando você voltar da França, para ensinar mais algumas receitas aqui no Vermais. Vamos lá conferir a nossa torta, como é que ficou? Bom, a torta, originalmente, se serve só assim, mas eu, particularmente, gosto de comer ela com sorvete. Eu acho que o quente com o gelado fica bem legal. A Manu já inventou aí uma maneirinha de trazer, né? Um pouquinho dela também para a Tarte Tatã. Vamos provar agora, gente? Gente, não tem nem o que falar. É simplesmente maravilhoso, né? Maçã, caramelo e sorvete ainda? Maravilhoso. Tem que fazer em casa e provar vocês também. Parabéns, Manu. Obrigada.